5 remédios caseiros para estomatite é possível tratar estomatite com remédios naturais sendo opções a solução de mel com sal borax o chá de cravo da índia e o suco de cenoura com beterraba além do chá feito com camomila, calêndula e flor de laranjeira que também ajuda a aliviar os sintomas e desconforto da estomatite no entanto se a estomatite persistir é importante consultar um médico para que seja identificada a causa e possa ser feito o tratamento mais indicado a estomatite é caracterizada pela presença de vermelhidão e bolhas na boca ou garganta que podem ser bastante dolorosas e dificultar a mastigação por exemplo essa condição pode ser causada pelo uso de medicamentos doenças que comprometem o sistema imunológico contato com substâncias irritativas ou consumo de alimentos ácidos primeiro, solução de mel com sal borax o remédio natural para estomatite com mel e sal borax possui propriedades cicatrizantes, calmantes e antissépticas que ajudam a reduzir o inchaço e a infecção de qualquer tipo de estomatite na boca e língua ingredientes uma colher de sopa de mel meia colher de café de sal borax modo de preparo misturar os ingredientes e aplicar um pouco da solução nas aftas com a ajuda de um cotonete repetir o processo 3 vezes por dia segundo, chá de cravo da índia o remédio natural para estomatite com cravo da índia contém substâncias com ação cicatrizante, antissépticas, antiframatórios e cicatrizante que além de combater a estomatite na boca e garganta, ajudam as aftas a cicatrizar mais rapidamente ingredientes 3 cravos da índia 1 xícara de água fervente modo de preparo juntar os ingredientes e deixar repousar por 10 minutos depois coar e fazer vários bochechos ao longo do dia com chá este chá também pode ser ingerido até 3 vezes por dia para aumentar o efeito terceiro, suco de cenoura o remédio natural para estomatite com cenoura possui excelente poder calmante que ajuda a reduzir a dor e o desconforto de qualquer tipo de estomatite promovendo o bem-estar ingredientes 1 cenoura crua 1 beterraba 1 copo de água modo de preparo bater os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea depois coar e beber 30 minutos antes das refeições 4 infusão de sálvia esta infusão feita com sálvia é ótima forma para tratar as aftas da estomatite aftosa já que essa planta possui potentes propriedades cicatrizantes que facilitam a cura das feridas e diminuem a dor ingredientes 50 gramas de folhas de sálvia 1 litro de água modo de preparo ferver a água adicionar a erva tampar e deixar a infusão descansar por aproximadamente 20 minutos quando amornar coar e fazer bochechos 4 vezes ao dia 5 chá de ervas as plantas medicinais utilizadas no preparo deste chá ajudam na purificação do organismo além de conter propriedades além de conter propriedades calmantes cicatrizantes e anti-inflamatórias que aceleram o tratamento e diminuem a inflamação das aftas ingredientes 2 colheres de sopa de calêndula 2 colheres de sopa de rosa branca 2 colheres de chá de camomila 2 colheres de chá de flor de laranjeira 2 xícaras de água fervente modo de preparo juntar os ingredientes numa panela e deixar repousar por 5 a 10 minutos a seguir deve filtrar e tomar uma xícara deste chá logo a seguir Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos o acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde